O vereador é para fazer muita coisa, mas no momento nenhum deles está fazendo nada, né? Pesando de muitas coisas, mas atualmente não está tendo nada. Tem vereadores aí que não trabalham, é só enrolando, 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 prometendo. E as promessas que eles fazem não cumprem de jeito nenhum, de maneira alguma. O vereador deve fiscalizar o poder público, porque todo mundo sabe que um prefeito não rouba sozinho. Se ele rouba, com certeza ele tem o consentimento de uma Câmara que abra os contos dele. Lá, pensando bem, acho que é só o mais sentado de uma cadeira. Não faz muita coisa não, porque pelo que a gente vê no centro, não faz muita coisa, porque ele não opina muito para o prefeito. Eles prometem muita coisa, mas não fazem nada, né? Porque eu acho que às vezes eles prometem muita coisa para entrar na eleição, né? E aí termina só a promessa e não cumpre o que eles fazem. Para mim, ele tem que fiscalizar as obras e o que a população do bairro precisa, né? Porque eu acho que um vereador tem que fazer isso. Eu trabalhar mais pelo povo, procurar saber as necessidades dos bairros, das saúdes, nas escolas, e buscar recursos para o nosso município, né? O vereador é o político eleito que desempenha um papel de maior aproximação com os setores da sociedade. É ele quem defende os interesses do povo na Câmara Municipal e, através disso, busca pensar e propor projetos de lei. Para a especialista, o papel do vereador é ser um elo entre as necessidades do povo e o poder executivo. O vereador, ele tem uma função primordial, né? Primeiro, essa aproximação que ele tem com a população. Dificilmente você vai ter uma aproximação com o governador. Você vai ter uma aproximação tão direta com o prefeito. Você vai ter com quem? Com o vereador. Então, eu preciso estudar o meu candidato, né? Que está ali se propondo a ser vereador, porque eu preciso ver se ele está representando as minhas necessidades. Enquanto indivíduo, enquanto coletivo. Como seria isso, enquanto indivíduo, se ele representa as minhas ideias? Enquanto coletivo, se ele consegue trazer benefícios para a minha comunidade? Isso é democracia. Por isso, na hora de escolher um vereador, um dos principais caminhos é sentir-se representado pelos ideais que ele defende. Eu preciso tanto pensar se eu estou confortável com aquele candidato, como eu também preciso pensar se aquele candidato, ele de fato consegue representar e responder o meu coletivo. Então, o vereador, ele é uma pessoa que a gente costuma dizer que ele precisa ser de casa. Ele conhece tão bem o meu bairro, a minha localidade, que ele consegue representar, de fato, aquilo que eu vejo que precisa ir ao poder público. Obrigado. Obrigado. Obrigado.